Olá, eu sou Thais Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. A cada dia, a medicina veterinária se abre para áreas que não apenas se integram, mas compõem o corpo de conhecimento que é importante desenvolver para a atuação profissional. Com a chamada cada vez mais atrativa do empreendedorismo, os conhecimentos de gestão e liderança se tornam imprescindíveis para profissionais do presente e do futuro. E é sobre essa percepção que eu converso hoje com o Daniel Kang Honcho, consultor em gestão de hospitais veterinários e que trabalha também na área de liderança. Se você quer saber mais sobre essa área, não deixe de acompanhar o Papo de hoje. Além disso, me siga também nas redes sociais, no arroba canal Papo de Veterinária no Instagram, onde eu sempre trago para você informações interessantes sobre a profissão. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thais Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming. E toda segunda-feira temos episódios novos. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Daniel Kang Honcho é médico veterinário formado pela Nesp de Jabuticabau. Fez residência e mestrado na mesma instituição na área de cirurgia de pequenos animais. Foi docente também de cirurgia veterinária, diretor do hospital veterinário, responsável técnico, membro do comitê de biossegurança e membro do comitê de ética no uso de animais da Universidade de Franca, Unifran, e atualmente trabalha na área de gestão e liderança na medicina veterinária. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Thais, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, sabendo que você tem entrevistado pessoas da área da veterinária e enriquecendo as informações para os veterinários, seja o recém-formado e as pessoas que já estão no mercado. Muito legal. Obrigada, Daniel. É bem interessante a gente olhar a sua trajetória, né? Desde que você entrou na medicina veterinária até hoje, teve uma guinada importante na sua área de atuação. Sim. Mas voltando lá para aquele comecinho, né? Quando você entrou no curso, o que você pensava fazer enquanto médico veterinário? Olha, Thais, realmente, né? Esse final de semana, a gente e a Cris, a gente comemorou 25 anos de formado, né? Então, é uma trajetória bem grande, assim. E se a gente for lembrar, se eu for lembrar na tomada de decisão de entrar na veterinária e agora o que eu faço, eu sempre gostei de cirurgia, né? Eu sempre achei bonito a área de cirurgia. Mas aquela coisa, primeiro ano, né? Você se depara com as matérias, as disciplinas básicas e você ainda não tem uma correlação, né? De estar trabalhando, de estar deslumbrando essa área. E aí eu fiz o quê? Eu fui fazer estágio na anatomia, né? Então, eu acreditava que, e hoje é muito claro, a anatomia tem uma correlação, é um pré-requisito para muitas disciplinas. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar a tese de doutorado da minha professora, né? Então, eu comecei a conversar com ela, né? Ela, para mim, foi uma segunda mãe, a Márcia. E a gente começou a trocar muita experiência, porque quando a gente entra na faculdade, a gente fica muito satisfeito de ter passado, mas a gente tem muita dúvida, né? A gente tem muitos questionamentos e eu vejo que isso não mudou em relação aos tempos, né? Todo aluno ingressante, ele tem uma expectativa, ele tem um ideal, mas não necessariamente atinge no tempo que você está almejando. E isso traz muita dúvida, né? Então, eu fui muito bem amparado na anatomia, né? E eu fiquei lá fazendo iniciação científica e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, né? De tirar dúvida, de ver como que é. Então, ela falou, ó, ainda você não pode ir no hospital, mas, olha, ela começou a dar importância nas matérias básicas. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente quer estudar as disciplinas que estão no terceiro, no quarto ano, mas a gente precisa ter esse apelo para as disciplinas básicas, né? Que vão ser os pré-requisitos para a sua formação. Então, foi por aí que eu comecei, né? A anatomia, aí da anatomia eu fiquei um tempo lá, e aí a gente começou a lidar com as disciplinas e falou, ó, isso aqui faz sentido, vou seguir. Comecei até imaginando na área de anestesiologia, né? E depois para a cirurgia. Então, foi uma coisa bem, assim, progressiva. E vendo hoje pela perspectiva, né? Depois dos seus 25 anos aí de formado, você já tem uma visão bem mais ampla, você foi professor, né? Você ainda trabalha diretamente com pessoas de níveis diferentes e tempos diferentes de formação. Você acha que a característica pessoal geralmente contribui para que você tenha olhos para aquela área específica de atuação dentro do curso? Tinha alguma característica sua, assim, por exemplo, ser mais meticuloso, ter atenção a detalhe? Porque às vezes a gente vê isso, né? Eu conversei, por exemplo, com o Teodoro, que trabalha com podologia bovina, ele falou, não, eu sou muito ativo, eu não consigo ficar parado, ele faz um trabalho que é super braçal, né? E às vezes a gente percebe isso, só que o aluno da graduação às vezes não consegue fazer o link entre o que ele gosta e habilidades que ele tem com áreas que ele poderia se inserir na profissão. Então, como é que foi isso para você? Eu acho que, assim, muito bem observado isso, Thais. A gente entra na faculdade sem se conhecer, né? Sem conhecer as nossas habilidades. E eu tive esse privilégio, porque, assim, eu sempre gostei de desenhar, né? E na iniciação científica, eu não fui diretamente para as atividades da anatomia. Eu pude desenhar, né? Na época, 25 anos atrás, não tinha tantas fotos, então era mais esquemas. E eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da tese de doutorado da minha professora e eu comecei a desenhar. Então, eu fiz todos os esquemas, né? Foi um trabalho bem interessante. E aí, por que cirurgia? Porque eu falei assim, se eu desenho, se eu tenho alguma habilidade motora, eu acredito que isso vai me ajudar em algum momento, né? E na época, eu gostava de jogar videogame. Então, eu falei assim, algo com essa destreza eu preciso aprimorar, né? Então, por isso que eu sempre gostei dessa coisa da emergência, de você pegar uma situação complicada e você, com as suas mãos, você transformar em algo melhor. Então, eu acredito muito nisso. Mas a pergunta que, às vezes, eu faço para as pessoas é se elas estão refletindo, estão pensando nessa situação. Porque o que você falou é muito importante. Quando a gente tem uma destreza, você tem uma habilidade, você tem consciência disso, por que não usá-la, né? Por que não fazer isso da melhor forma? E muitas das vezes, os alunos, eles... Ou os graduandos, eles, muitas das vezes, eles subestimam ou eles não dão essa importância, né? E por mais que você fale, nossa, você opera bem, você faz isso bem. Não, 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 eu acho que não. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional, né? Sim, essa questão da autoestima é bem complicada nessa fase. Porque uma das questões também que eu pensei, né? Ao desenvolver essa ideia do canal, foi exatamente isso. Às vezes, você vai se mirar naquele profissional que já tem 30 anos de carreira, que já passou muita coisa, que saiu ali, às vezes, de um patamar até bem anterior ao seu. Então, às vezes, a pessoa, quando estava no mesmo estágio que você, sabia bem menos do que você ou tinha bem menos ideia do que ia ser a vida dela, né? Mas você olha aquele cara lá na frente e fala, nossa, o cara é demais, ele é muito habilidoso, ele é muito talentoso, ele é muito bem-sucedido, acho que eu não vou conseguir chegar nesse lugar, né? E aí, eu acho interessante essa questão da trajetória profissional, porque, às vezes, traz exatamente essa questão. Gente, um dia eu fui e aquela pessoa perdida que entrou no curso e amava tudo ou não amava nada e falava, gente, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, acho que é bem bacana essa questão da inteligência emocional e de refletir sobre as suas habilidades e os talentos que a gente tem, né? Não, e acho que o principal, né, Thais, a gente está vivendo um momento que a motivação e a segurança, né, de você estar fazendo as suas atividades no dia a dia, ela é posta diariamente em xeque, né? É, às vezes, um chefe, né, um superior que, às vezes, não tem essa sensibilidade, né? Talvez, assim, um pouco, você é muito mais nova do que eu, mas, assim, a gente, às vezes, tivemos alguns professores que não tinham essa sensibilidade, né? Quantas vezes a gente foi tratado de uma forma que a gente poderia chegar e falar assim, nossa, o cara falou que eu não opero bem e eu poderia simplesmente mudar de área, né? Então, da inteligência emocional, a persistência, a resiliência, eu acho que é fundamental. São palavras que a gente ouve muito hoje, né? Mas como praticar isso no nosso dia a dia, né? Então, é interessante você saber quais são as habilidades, mas é interessante você praticar, né? Então, eu vejo por esse lado, né? A gente precisa praticar essas habilidades para que a gente tenha essa construção, esse caminho, né? Que nem você falou, ah, o cara é 30 anos, mas são grandezas diferentes, né? Então, a gente não pode comparar aquele professor que opera muito ou um profissional que opera muito porque são grandezas diferentes. A gente tem que ver a proporção, né? Então, isso eu acho que é importante. E aí, Daniel, como é que foi esse seu planejamento inicial? Você fez iniciação científica? Você gostou da anatomia? Você começou a descobrir outras disciplinas? E assim, o que você tinha em mente quando você pensou, não, vou fazer residência, vou ser cirurgião? Não, não, assim, ó... Você vê como que foi as coisas, né? Sair da anatomia, daí quando a gente ingressa, né? No estágio do hospital, eu passei pela anestésio e, assim, eu queria grandes animais, né? Eu achava muito legal atuar e ter aquela coisa da... Não ter rotina, né? Cada hora você está num lugar, você faz as coisas. Só que naquela época, assim, o que me tirou um pouco dessa questão? É a questão dos recursos, né? Então, eu falei, pô, às vezes você cirurgião de grandes, batia de frente com a questão do custo, né? Isso me deixava, assim, às vezes muito chateado. Eu falei assim, pô, tem jeito para fazer, mas o custo, muitas vezes, né? Animais de produção não era interessante. E aí eu fui para a parte de pequenos. Eu falei, então, se grandes não está tão legal, eu vou fazer em pequenos. E aí, em pequenos, eu me achei, né? Então, fiz a cirurgia, comecei a virar rato de hospital, né? Porque você fica todo o tempo lá para tentar absorver ao máximo, né? Então, você já começa a trabalhar também aquela questão de amizade, de relacionamento. Então, você já gruda num residente, você já gruda num professor que você quer se espelhar, né? Então, eu acho que é importante a gente ter na graduação essa questão do espelhamento, né? Quem, de fato, te inspira, né? Quem, de fato, você fala assim, não, é para lá que eu quero ir porque eu vou estar com essas pessoas, né? Do bem, que estão querendo o meu bem, que estão me ajudando. Então, isso também é importante. Eu fui muito privilegiado de ter pessoas que me fizeram abrir os olhos para essa questão, né? Então, depois que eu me formei, eu já emendei a residência, né? Na área de cirurgia, porque eu já tinha feito trabalhos com o meu orientador. Felizmente, ele foi meu orientador na residência e indo ao mestrado. Então, eu segui uma carreira, assim, bem sólida com essa coisa de você, assim, seguir esse espelhamento, né? O professor João Guilherme, para mim, foi o ícone lá, um mestre, né? Um pai. Então, a gente conseguiu fazer muito disso, né? E inspirar, né? Porque, senão, você entra em parafuso, você quer desistir. Então, acho que essa referência do espelho, né? Da pessoa que você, assim, admira é muito importante na minha trajetória. E aí, o que você pensava em fazer? Você fez a residência, você entrou no mestrado logo na sequência? Não. Aí, o que aconteceu? Logo depois da residência, surgiu... Na residência, né? Eu fui convidado por um ex-residente, o Pato, que hoje está na Unesp Arassatuba, a dar uma aula para ele. Aí, eu falei, Pato, cara, eu não tenho, né? Nunca imaginei dar aula, eu acho que eu não vou segurar a onda, tal. Ele falou assim, não, cara. Pensa o seguinte, cara. Docência, você tem o conhecimento, né? Você tem... Eu vejo você, você tem essa condição de conversar. Eu falei, vai tranquilo, eu vou estar lá junto. E aí, eu fiz uma aula para ele, né? Eu lembro que era aula de fratura e foi legal, foi muito legal. E, assim, como que é engraçado, né, Thaís? Era uma coisa que eu jamais imaginava desenvolver, a área de docência. E aí, assim, você é meio picado por essa situação, você pega o gosto e fala assim, não, cara, gostei dessa parada, vou começar a fazer. E aí, eu tinha a ideia que, depois da residência, eu teria que entrar para o mercado de trabalho, né? Porque a gente prepara, né? A gente tem um aprimoramento árduo e, na época, ou você fazia o trampolim para a pós-graduação ou você ia para o mercado, né? E aí, assim, nessa questão, eu fiquei seis meses, assim, voltei a procurar essa questão de trabalho, só que, assim, me faltava alguma coisa, né, para entrar no mercado, né? Eu falei, putz, eu preciso aprender um pouco mais, né? Ainda, a gente não tinha essa coisa das especialidades. Eu falei, puxa, vou fazer ainda a titulação de mestrado, principalmente pela docência. Eu falei, se eu for para o mercado de trabalho, é difícil voltar a fazer o mestrado, né? E aí, eu voltei, conversei com o João, e aí, eu falei assim, João, né? Passei os seis meses, eu sei que não é a trajetória normal, mas eu gostaria de uma oportunidade. E aí, a gente conseguiu. Aí, eu fiz o mestrado. E aí, eu já comecei a dar aula na Unicastelo, né? Agora é a Universidade Brasil. E aí, eu fiz por um ano essa trajetória de experiência, né? De falar, puxa, será que vale a pena mesmo? E aí, depois que eu passei quase um ano na Unicastelo, a Paula, né? A Paula Valente, ela fez uma entrevista na Unifran, e a vaga era para pequenos, não era para grandes. E aí, ela me indicou, né? Eu fui fazer uma entrevista lá, e eu entrei com o veterinário contratado, por enquanto, né? Já existia os docentes na época. E aí, nessa trajetória de veterinário contratado, comecei a galgar essa questão da residência, né? Teve o surgimento do programa de aprimoramento lá, e depois veio a docência, né? Aí, eu fiquei por um... praticamente todo o tempo lá nessa questão. Então, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. É bem bacana isso, né? Como, às vezes, você pode já ter aquela visão de ter o desejo de ser docente, às vezes, isso cai no seu colo de uma maneira inesperada, e te encanta, né? Encanta. E é uma coisa que, às vezes, a gente vê que o nosso retrospecto, ele nos direciona para isso, né? Se você for pegar e começar a observar um ambiente de hospital, um ambiente de clínica, ou na própria universidade, né? Você vê que tem algumas pessoas que têm uma facilidade, ou ele tem aquele jeitinho de conversar, de lidar com o tutor, de explicar, né? Às vezes, aqueles grupos de estudo, é o cara que explica. Só que a chave não vira, né? Às vezes, a gente fala, não, isso aí parece que é uma outra situação. E não é essa expertise de você estar explicando para alguém, ter a paciência, de explicar uma, duas, três vezes. E isso, né? É trazer essa aceitação, né? As pessoas gostarem. Pô, já é um baita pré-requisito para você falar assim, puxa, eu tenho, acho que, essa habilidade, e por que não desenvolver mais? O que, às vezes, me assusta hoje, Thaís, é as pessoas não acreditarem no seu potencial, né? Eu acho que esse é um dos grandes dilemas, não só na veterinária, mas eu acho que é a dificuldade que, às vezes, a gente vê nos jovens, né? Você é mãe, eu sou pai, e a gente fala assim, não, a gente vê alguns potenciais e, às vezes, as pessoas se negam, se recusam a acreditar, né? Então, a gente precisa de um esforço maior para a gente realmente mostrar que esse histórico de atividades que você faz, lá na frente, ele vai fazer algum sentido, né? Por isso que é importante o aluno, ele ter uma visão muito aberta, né? Que nem eu falo, o teu canal, o que ele me dá? Ele me dá um leque de opções que muitas das vezes o graduando não está vendo, né? Ele não está percebendo que tem muita coisa rolando, né? Tem muita gente atuando em áreas que ele nem imagina. Então, a gente precisa realmente abrir os olhos para essa situação, né? Sim. Não, e tem essa questão que, às vezes, a gente pensa, né? Ah, isso é uma habilidade que eu já tenho ou algo que eu já vim desenvolvendo, então, é algo muito mínimo. Legal mesmo seria eu fazer uma coisa completamente diferente que, às vezes, nem tem a ver com quem você é. De fato, aquilo nem faz sentido para você, mas, ah, minha amiga faz, meu amigo faz, meu pai falou que pode ser bom e aí a pessoa vai entrando ali numa espiral de perder a direção, né? E não parar para pensar no que realmente faz sentido para ela. Então, acho que é bem importante isso, né? Eles terem já essa visão aí. E eu te falo isso, né? Quando eu fiz a iniciação científica, né? Que eu achava, assim, desenhar era uma coisa comum, né? Eu não me achava, assim, perto do meu irmão eu não desenho nada. Mas é aquela coisa, né? Em terra de cego quem tem um olho é rei. Então, assim, no ambiente que eu vivia, né? Poxa, eu... O pessoal fala, nossa, você desenha bem. Não, não. Eu não desenho bem, né? Então, ficava esse confronto. Eu falo assim, não. Mas aí você começa a pensar, fala, cara, não é esse meio que às vezes você encontra pessoas que tenham essa... Às vezes esse gosto, né? Então, isso é muito legal. É a gente perceber não é só o quanto você pode... Quanto você é bom. Mas depende do ambiente que você está, né? Agora, se você está em um ambiente extremamente concorrido, você vai ter que suar a camisa. Agora, às vezes, você está em um ambiente que, às vezes, aquele pouco que você acha que você tem é muito, né? E você tem condições de desenvolver mais. Então, essa percepção, ela é importante hoje, né? Você vê o cenário que você está vivendo, né? Como as coisas estão acontecendo. Porque, às vezes, a gente pensa, né? Eu quero subir a régua, eu quero subir a régua. Mas será que precisa de tudo isso para você começar, né? Será que, às vezes, as pessoas não estão colocando a régua muito alta para a realidade que ele está vivendo e que você podia estar menos estressado, né? Mais tranquilo para você começar e desenvolver o seu trabalho, né? Eu acho importante essa visão do cenário. É uma discussão interessante essa porque esse final de semana eu estava num curso e estava sendo discutido exatamente isso, né? Como no sistema de ensino que a gente vive desde a escolinha, né? O que é habitual? Se o seu filho vai bem em português e mal em matemática, você bota ele para reforçar aquilo que ele não é bom. Ao invés de reforçar aquele talento que ele tem. Então, ao invés de, né, aumentar ele, incrementar aquilo que ele tem e aquilo que ele não é bom, que ele não tem afinidade, que ele faça o mínimo para passar, porque tem que saber aquele mínimo ali para passar. Você fica forçando a barra em cima de uma coisa que é antinatural para aquela pessoa. E aí acaba sendo uma situação bem complicada porque você, às vezes, está deixando de potencializar um talento para uma área em detrimento do desenvolvimento de uma habilidade mínima em uma coisa que, às vezes, não vai fazer tanta diferença no futuro da vida dessa pessoa. Então, acho que é uma coisa que a gente vem trazendo desde a infância, na verdade, né? Cara, isso é uma crença, né, que vem realmente dos primórdios da escolinha, porque a ideia, naquela época, era assim, você tem que ser o bom em tudo, né? E hoje, se você chegar e falar assim, quanto tempo eu estou perdendo para melhorar uma habilidade que eu não tenho e eu não estou dando atenção para a habilidade, o potencial que verdadeiramente eu tenho, né? Então, assim, se a gente for ver as crenças, né, os valores que, às vezes, a gente tem dentro da família, dentro do que a gente vivencia, muitas das vezes ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa ser ressignificada, como a Paula diz, né? A gente precisa ressignificar algumas situações porque o que adianta eu chegar e ficar gastando um tempo que é uma coisa que eu não gosto, né? Que é dolorido você estar nesse desenvolvimento ao invés de você chegar e estar desenvolvendo aquilo que você gosta, né? Então, e assim, o mercado, ele não quer você gerar ele quer que você seja bom em algo específico, né? Então, por que não já mudar essa situação que hoje já está sendo sinalizada já há um tempo? Sim. E aí, Daniel, como é que foi? Porque acho que é bacana a gente focar na questão dessa guinada, né? De carreira e da necessidade de um enfoque em uma área que o médico veterinário pouco tem contato, né? Durante a graduação que foi o que aconteceu com você. Como é que foi essa guinada natural ou talvez não tão natural, né? Da cirurgia de pequenos animais para essa área de lidar mais diretamente com pessoas, com gestão, com liderança? Então, essa guinada ela no começo foi forçada, tá? Porque a gente quando eu assumi a direção do hospital coincidiu com a entrada de uma consultoria dentro da universidade, né? Então, ela estava sendo preparada para ser vendida e aí entrou uma consultoria para melhorar os números da universidade e uma das um dos objetivos era melhorar os números do hospital. E eu não esqueço, assim, quando eu tive a primeira reunião com os consultores, a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte, ele falou assim, o que você está fazendo aí na direção do hospital? Aí eu falei assim, eu não entendi a pergunta, ele falou assim, mas por que você? Por que você veterinário? Você não tem formação nenhuma? e isso assim, me marcou muito no começo, no começo assim, foi impacto, mas foi um trampolim para abrir meus olhos. Falei assim, pô, se eu estou hoje numa área de gestão, eu preciso buscar ferramentas de gestão, né? Então, eu comecei a fazer a parte de cursos de performance, de coach e gestão propriamente dita, porque a nossa vivência, infelizmente, a nossa vivência dentro da graduação, ela é muito pequena, né? E aí a gente, aí eu comecei, eu passei assim, acho que dois, três anos com essa consultoria e foi um grande aprendizado, né? E de novo, aquela situação que hoje a gente pode compilar isso para os jovens, né? quando você é desafiado, né? Então, eu não vi como uma situação de problema, eu entendi que eu fui desafiado, né? E nessa questão de ser desafiado, você, e não um obstáculo, né? Eu não queria me ver como um obstáculo, te força a buscar a estratégia de melhorar a sua performance, né? Então, eu falei, não, então, se ele está me vendo como residente ou como cirurgião e eu caí de gaiato na gestão, eu preciso melhorar essa questão, né? Então, eu comecei a buscar vivências nessa área, então, eu comecei a circular mais na universidade, buscando os comitês, buscando, né? Outros gestores da área da saúde, né? Para a gente entender um pouco esse cenário, né? Então, isso eu acho que é importante, né? A gente tem um tapa com luva de pelica, mas você chega e fala, não, cara, então, tudo bem, vamos começar a ver o que eu preciso para melhorar essa condição e não ficar no muro das lamentações, né? Então, eu fiquei muito tempo nessa condição, né? E foi muito bom, né? Talvez, se ninguém me questionasse, talvez eu não teria feito nada disso, eu teria feito mais ou menos, né? Como professor responsável lá tocando hospital, mas na questão, quando a gente entra numa situação de gestão mesmo, que a cobrança, números, né? Resultados, são mundos que, eram um mundo que eu não vivi na residência, não vivi na pós-graduação, e aí a gente precisa lidar com pessoas diferentes, porque a gente não lidava com veterinário, a gente lidava com executivo, e é outro mundo, né? Então, a gente, né? Precisou calçar a sandália da humildade e trabalhar muito pra isso. É bem interessante, porque quando a gente para pra pensar, é a mesma situação, eu acho, quando você vai, por exemplo, assistir uma palestra, sei lá, da área de jornalismo, aí as pessoas estão lá falando e você olha e fala, gente, o que está acontecendo, né? O que é tão natural pra essas pessoas que pra mim é tão distante. E aí a gente tem essa questão de, às vezes, o médico veterinário entra no curso pensando em ter o seu próprio negócio, né? Em, enfim, empreender, que agora é a palavra da moda, né? Isso tem crescido cada vez mais, dependendo do porte, né? Do empreendimento que ele faça. É claro que as demandas vão ser diferentes, né? Se for um hospital, alguma coisa muito grande, a pessoa pode terceirizar essa questão da gestão, mas a grande maioria acaba precisando de algum conhecimento nessa área. E aí a gente tem também a questão dos próprios professores, principalmente em instituições públicas, que isso acontece muito também, né? Do professor ser designado pra cargos de gestão, administrativo, às vezes vai girando ali e tendo que ocupar funções que a pessoa não tem o menor contato. Então, às vezes, você tem aquela visão, ah, o que precisa ser feito aqui pela administração do hospital dentro daquilo que eu enxergo enquanto professor. Mas você não tem ideia da dimensão de todas as outras coisas relacionadas a outras áreas. Então, precisa realmente ver de cima essa dinâmica, né? E conseguir se relacionar bem com outras esferas ali da administração, como às vezes uma munição ali, uma artilharia que a gente vem sem de fábrica, né? Vem. É bem interessante. E você acha que essa sua habilidade, né? Que você já vinha comentando, ah, falava bem, conversava com as pessoas, isso foi um quesito interessante pra você nesse momento também? Foi, foi. Porque é engraçado, né? Na residência, quando tinha aqueles problemas, né? Com tutores, né? Ter que acalmar a situação. Eu lembro que, assim, eu era R1, daí falava assim, não, vai lá, né? Vai R1, vai lá tomar pancada. E era, e assim, no começo você ficava meio, 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 assim, meio bravo, né? Fala assim, pô, por que que sou eu, né? Mas as pessoas já viam que, assim, a chance de reverter era grande, né? E eu, assim, eu não vivia nessa situação. Então, essa questão, quanto mais você enfrenta essas diversidades do dia a dia, eu acho que você vai galgando essas habilidades, né? Essa percepção. É que nem você falou, poxa, quando que você fez essa guinada da veterinária? É quando eu comecei a conviver com gente que não era da veterinária, né? Então, você entra com outros cursos, você conversa com administrador, você conversa com era que reitoria, você conversa com pessoas que não estão no seu âmbito, não estão na sua zona de conforto, né? E eu voltava, assim, eu ia humilde, né? Falei assim, poxa, né? Eu estou na mesma mesa de reunião que os coordenadores, eu estou na mesma reunião do que os donos da faculdade. E, às vezes, assim, você fala, cara, ou você abraça ou você larga, né? Mas é, de novo, encarando sempre como um desafio. Eu falei, por que não? Por que não fazer isso? Por que não fazer melhor? Né? E esse lado de crescimento, né? Na gestão, era uma outra coisa que eu via, eu falei assim, por que todo mundo não gosta de fazer gestão? Ah, isso aqui é chato, ficar vendo números, ficar vendo isso. Mas eu falei, pô, às vezes, é uma terra de oportunidade, porque ninguém quer, né? Por que que ninguém quer? Porque ninguém tinha, às vezes, essa questão da habilidade, porque a gente é cobrado muito nessa questão, né? E, então, assim, a gente começa a entender um pouco o que que é zona de conforto, o que que é, o que que você precisa melhorar. E, então, esse crescimento com pessoas de outras áreas, eu acho que é essencial na vida do veterinário. Ele não pode ficar na bolha da veterinária. E tem aquela lenda, né? Eu acho que, sei lá, acho que dos mais de 60 papos que a gente gravou, papo sim, papo não, a gente fala das pré-requisitos, quase, né? Onde você marca um xinho lá antes de fazer o vestibular, agora o Enem, para a veterinária. Gosta de pessoas? Não. Gosta de números? Não. Parabéns, você é um excelente candidato para esse curso. Mas quem vive, em que planeta as pessoas vivem sem números e sem, né, interagir ali com outras pessoas? Não existe isso, né? Não tem como. E aí, às vezes, a pessoa tem uma habilidade maior, né? Se desenvolver. Às vezes, a pessoa já entra no curso e fala, não, sempre foi super bom em matemática. Meu filho, aproveita isso, pelo amor de Deus. Né? Quanta gente pode crescer bastante nessa área, né? Com certeza. Thaís, se a gente for ver essa questão de tomar decisão, primeiro que eu acho que é muito jovem, né? A pessoa tomar essa decisão, né? A pessoa começa com 15, 16 anos, começa a passar por as questões de simulados, aquela pressão que muitas das vezes precisa de um outro pilar, né? que é a questão emocional, a base familiar. Então, o quanto que é difícil você tomar decisão? Talvez, não vou dizer que foi fácil pra gente, mas as condições eram diferentes, né? A gente não tinha o volume de informações que tem hoje, né? Então, a gente ia meio que no feeling. Agora, hoje, você não pode dizer que você não sabia, porque você tem tanta informação, tanta orientação e, às vezes, a gente fica, assim, perdido nesse mar de informações, né? Então, é complicado, às vezes, a gente comparar, né? Uma coisa que eu evito hoje é comparar com a minha época, porque, de novo, são grandezas diferentes. É a mesma coisa comparar um cirurgião experiente comigo, né? Que estou começando agora. São grandezas diferentes, são realidades diferentes. E pegando o gancho da pandemia, né? Se em dois anos mudou muita coisa, imagina em cinco. Então, o cara que entrou no primeiro ano e o cara está com a mesma ideia no quarto, quinto ano, tem algo errado. Tem algo errado, né? Porque é muito dinâmico. Cinco anos, para nós, realmente, não mudava muita coisa. Agora, um ano faz diferença, né? E se a pessoa não ficar atento, né? De novo, com o ambiente, com o cenário, com tendências, né? Você falou de empreender. Quem quer empreender precisa saber números. Ah, mas eu não gosto de matemática. Se vira nos 30, você vai pagar um contador? Você já tem caixa para pagar e ter uma estrutura? Não. Então, a gente precisa abrir os olhos, né? Para essas situações. com certeza. E aí, Daniel, dentro dessa sua trajetória, quais foram os locais que você conseguiu? Porque, assim, hoje em dia, isso vem crescendo, né? Essa área vem crescendo bastante. A gente já tem... Até as redes sociais ajudam, às vezes, né? Nessa divulgação de pessoas que são de destaque na área. E a gente já tem nomes grandes, né? Nessa questão da gestão veterinária. Isso está crescendo. Você participa também de vários cursos, várias formações. Então, isso é bem bacana. Na época que você precisou começar a correr atrás dessas informações, quais foram os lugares para onde você se direcionou? Eu vou te falar assim. No começo, Thaís, foi tudo fora da veterinária, né? Hoje, o que acontece? Hoje você tem os segmentos, né? Os soft skills ou os hard skills dentro da veterinária. Agora, quando eu fiz o curso de desempenho, eu era o único veterinário. Tinha 30 alunos. O cara falou, veterinário? Quando eu me apresentei, os caras olharam e falaram, meu, só tinha administrador, diretor, né? Áreas administrativas. Aí ele falou, cara, o que esse veterinário está fazendo aqui? Porque não tinha, né? Nenhum, nenhuma oportunidade dentro da veterinária. Eu acho que ainda não tinha despertado a necessidade. Então, e aí assim, como eu já estava lidando com outras pessoas, pedindo indicação, né? De falar, puxa, eu preciso melhorar isso. Aí eu falo, você precisa fazer isso. Na veterinária tem? Não, não tem. Então, a gente precisa também se posicionar nessa questão, né? De, se não tem na veterinária, porque isso é um comodismo nosso, né? Ah, o que que tem na veterinária? E aí a gente via, na veterinária, né? Naquela, na fase inicial, praticamente não tinha informação nenhuma. Então, como que a gente transforma? Hoje, se você for ver, pegar a rede social, você tem, que nem o Sérgio Lobato, você vê pessoas na área jurídica, você vê pessoas na área administrativa, você vê pessoas na gestão, são pessoas que abriram um caminho importante na veterinária, né? Que você coloca, né? Trouxe de outras áreas para a veterinária. Então, eu acho que hoje é um cenário muito melhor. Com certeza. Já teve muito profissional, muito capacitado aí, né? Na época que tudo era mato, né? E fazendo exatamente essa transposição e até uma tradução de uma linguagem que é de outras áreas para a medicina veterinária. Então, isso é muito bacana, né? É. Porque, às vezes, assim, a nossa referência que a gente tinha, né? De compilar era com a medicina, né? E a medicina também não tinha muito, muita informação na questão de administrativa, né? Então, foi um período, assim, né? É difícil, muitas das vezes, mas eu sempre fui muito bem, assim, acolhido nesses grupos diferentes, né? Porque, assim, nossa, cara, que visão que você está tendo. Eu falei, não é visão, é necessidade, mas eu era muito bem acolhido pelos grupos porque, eu falo assim, cara, que legal, né? Existe isso na veterinária? Eu falei, não, a gente está abrindo o caminho para isso. Então, foi muito bom essa questão de sair um pouco da bolha que a gente está falando dentro da veterinária. E aí, o que você vem fazendo dentro dessa área? Como é que estão as suas atividades hoje em dia? Porque aí você saiu da universidade, né? E você começou a oferecer um serviço. Então, como é que foi essa? Porque aí é uma outra guinada, né? De você estar dentro de uma instituição para você ir cara no mundo. Isso. Então, quando a gente saiu da, fomos demitidos lá da universidade, foi no período da pandemia. né? Então, assim, a gente, eu lembro que a gente começou, né? Foi em março, começou literalmente em 2020 a pandemia. No final do semestre a gente saiu, né? Fomos desligados da universidade. E aí, a gente ficou assim, né? Primeiro, sem chão no começo, mas a gente falou, cara, a gente precisa pensar numa outra situação, né? Então, eu fiz na época uma entrevista para uma vaga de direção do hospital lá em Ribeirão Preto, né? Era feito por uma consultoria e aí, assim, não, houve um atraso muito grande na questão da inauguração desse hospital e eu fiz, assim, um bom contato com o consultor dessa, desse hospital. E aí, no passado alguns meses, a gente começou a conversar, falar, ó, que legal, né? Você tem essas habilidades, não sei o quê, começou a verificar e aí, eu comecei a contar, né? Falei assim, ó, eu saí dessa, eu tô numa transição agora, né? Eu preciso ver o que que eu vou fazer e eu sempre gostei dessa questão de consultoria, né? De falar assim, puxa, será que existe uma oportunidade na veterinária de você passar um pouco da sua expertise, da sua vivência dentro do ambiente da veterinária, né? Porque você vê muito isso nas áreas específicas, né? Então, um bom clínico, um bom cirurgião, um bom, né? Veterinário em áreas específicas você vê, então, só que na área de gestão não tinha muito isso, né? E eu fui muito encorajado pelo Renato da direção VET a falar assim, cara, você tem um conhecimento, cara, que o mercado às vezes está necessitando. E aí eu falei assim, puxa, legal, vamos começar, então, a fazer esse tipo de situação. Então, eu comecei a frequentar esse ambiente, né? De consultoria, de conversar na questão de hospitais e clínicas, e aí a coisa começou a progredir, começou a entender essa área, né? E uma coisa que a gente mais recentemente fez na área de consultoria é a gente voltar para a universidade ou para os cursos de veterinária. Então, a gente já tem hoje clientes de curso de veterinária que estão solicitando já esse serviço de consultoria para que a assertividade em termos de resultado seja melhor. Então, como isso mudou, né? Então, você pega cursos agora que estão se estruturando, cursos novos, que hoje ele não quer nada menos do que, tipo, eu quero saber o ponto de equilíbrio, eu quero saber se isso vai dar retorno, eu quero saber se vale a pena investir nisso, se não vale a pena, né? Coisas que, na nossa época, foi tentativa e erro, né? Com uma visão, às vezes, muito limitada das pessoas que estavam tomando a decisão dentro da universidade e hoje não. Então, de novo, é um mercado muito bom, né? Para os veterinários que tenham esse perfil, que corram atrás dessa questão de gestão, eu acho que é muito legal. E tem uma pegada também de solução de problemas, né? Identificação de gargalos ali e apontar as soluções, não adianta só você chegar com o relatório e falar, isso aqui está ruim, isso aqui está horrível, isso aqui está péssimo, né? E é interessante porque é uma habilidade que é necessária em várias esferas diferentes, né? Então, assim, não só na gestão de estabelecimentos, mas, assim, eu pensei, né? O próprio veterinário de campo que chega numa fazenda para fazer uma consultoria, uma avaliação, o cara também não pode chegar e falar só, isso, 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 está tudo horrível, o cara tem que apontar a solução, o cara tem que ter, né? Essa malhabilidade de falar, não, a prioridade agora é melhorar isso daqui, que melhorando isso, a gente vai ter um ganho maior e aí consegue, né, mexer em outras esferas ali, então, é interessante que as pessoas comecem a ampliar a visão porque eu acho que a gente anda muito de antolho, né? Aquela coisa que, quando eu era criança, a gente tinha ainda na cidade, aquele cavalinho puxando carroça de antolho, só vê pra frente, não vê nada pro lado e a gente tem mania de colocar tudo em caixinhas, né? A gente restringe muito, né, as áreas, as habilidades e aí as pessoas que conseguem fazer essas pontes, né, acabam sendo ali grandes desbravadores de mato, né, pra trazer isso depois de forma mais fluida. E, Thaís, você falou uma coisa assim, muito importante, é o mercado hoje, ele não quer a teoria, ele quer a prática e o cara que realmente é oferta soluções, porque já tive aquela situação, né, o médico veterinário que chega e fala assim, pra resolver seu problema, você vai precisar fazer uma lista de tarefas. Cara, o empresário, o dono do negócio, ele quer uma situação muito mais prática, né, e aí ele vai te perguntar, fala, Thaís, tudo bem, a minha fazenda tá ruim, mas por onde eu começo? Qual é a tacada inicial que vai fazer você criar vínculo com esse dono da fazenda? Porque se você escolher uma tacada que é a longo prazo, você se ferrou, né, então, qual que é a sua estratégia pra lidar com esse tutor? qual que foi a sua visão desse perfil? Porque se você não conseguir ser empático com esse dono, porque às vezes, pô, o cara, às vezes, está marrento, às vezes o cara é duro, às vezes ele tem uma forma diferente de falar, né, que nem às vezes a gente fala em piqueza, ah, esse tutor é chato, será que ele é chato ou é você que não está vendo a situação como um todo, né, então, isso eu acho que é muito importante pra gente, é por isso que essa questão hoje de fazer uma consultoria, pedir uma opinião de uma pessoa mais experiente, a exigência é justamente isso, eu quero errar menos com você, senão você não me serve, é simples assim, né, eu acho que tem uma questão que muitas das vezes eu falo, é, 25 anos de formado é muito, é, mas na questão hoje que eu vejo de prestar essa contribuição na questão de experiência, eu acho que a gente tem um caminho muito maior agora, desde que você se conecte com a realidade, senão daqui a um tempo você está defasado de novo. Sim, a questão da atualização vai ser sempre importante independente da área, porque assim, se a gente está, né, às vezes, pelejando muito pra crescer naquilo que a gente está olhando, existem pessoas olhando pra lugares que a gente ainda nem sabe que existem, e aí vai tudo numa crescente, eu acho que hoje em dia, acho que a rede social tem um papel muito grande nisso, quando você procura e eventualmente passa na sua timeline lá uma pessoa fazendo um negócio super diferente, você fala, nossa, isso existe? Tem alguém fazendo? Peraí, tá dando uma olhada, né? E aí você não pode se fechar, né? Você tem que estar realmente aberto e sempre em comunicação com outras pessoas que têm outras experiências em outras esferas, porque é isso que faz a gente crescer, né? Acho que a questão da tentativa do crescimento independente acaba sendo muito complicada, porque a gente é limitado naquilo que a gente vê, a gente se baseia naquilo que a gente já vivenciou, que é assim, um recorte de uma realidade com uma interpretação única ali e precisa realmente dessas visões diferentes para que a coisa incremente ali de forma mais rápida. Não, e esse é um grande desafio do veterinário, né? Porque com essa rotina atribulada, com essa, às vezes, com essas cobranças, o cara conseguir buscar outras alternativas ou outras visões, eu acho que é a tarefa de casa que cada um tem que fazer, né? Então, aquela história de piegas ou não, mas de você ter um equilíbrio, de você saber colocar não só a profissão como prioridade, mas a questão física, a questão emocional, o lazer, porque quantos veterinários hoje acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham e dormem e não fazem mais nada, né? E aquele poder de criar alguma, a criatividade, ela só acontece quando você está bem, né? Quando você não está bem, a criatividade é zero, né? E aquela zona de conforto, conformismo, né? É uma outra palavra forte que a gente tem hoje, né? Será que é melhor eu continuar aqui do jeito que está ou de repente se lançar, né? Então, eu vejo que essa questão do emocional é muito importante para essas tomadas de decisão, então tem que investir um pouco nesse lado. Com certeza. Eu brinco, né? Eu falo, gente, acho que eu devia dar com a camisa, façam terapia, entendeu? Tenham hobbies, façam coisas, arrumam um tempo, né? Põe um tempo ali, carimba o tempo sagrado na sua semana para fazer uma determinada atividade, que é a sua válvula de escape, porque eu já vivi também nessa rotina, né? De, ah, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. A criatividade morre. Morre. Você realmente não tem como ser criativo quando você está sobrecarregado, cansado, estressado. Você não consegue nem olhar para você que dirá, né? Vislumbrar alguma coisa nova e diferente, né? E é muito importante isso. Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande e aí, mais uma vez, você entra na rede social, nossa, esse cara aqui está trabalhando para caramba, eu não posso parar, porque se eu parar, eu nunca vou andar de high looks igual a ser esse carinha aqui. E aí a gente fica também, às vezes, fazendo umas comparações que não cabem, porque rede social é um recorte da realidade com filtro enfeitado, melhorado, né? Às vezes está muito distante daquilo que é real e aí a gente fica nessa ansiedade de alcançar coisas que às vezes não são nem o nosso objetivo, nem aquilo que é fazer bem para você, né? E você está correndo atrás às vezes de uma expectativa que é de outra pessoa. Então é bem importante essa questão de parar um pouco, né? E tem, assim, tem vários estudos, né, hoje retratando o perfil do veterinário e a gente fala assim, será que a gente não está fazendo aquela corrida dos ratos, né? E que não sai para lugar nenhum ou a gente realmente está querendo o... A gente está buscando o nosso propósito, né? Porque se você for pensar assim, qual é o meu propósito, é uma resposta difícil no primeiro momento. Porque às vezes é o que você falou, né? Às vezes a gente está seguindo um padrão, às vezes a gente está seguindo uma tendência, né? A gente está querendo se encaixar com uma situação que muitas das vezes não é de fato o que você realmente almeja, né? Mas é que ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, né? E essa maturidade, ela vem, né, se não for com o tempo, é com essa percepção de desenvolver essa questão, né? O que é importante para você, né? E a gente fala, né? Por que se fala tanto que na veterinária, né, tem tantos veterinários assim, em situação assim, de questão emocional assim, muito ruim. Por quê? Porque não tem esse equilíbrio, né? Você fala assim, ah, mas eu vou perder meia hora para andar na praia, né? A gente tem esse privilégio, né, Thaís? A gente pode andar meia hora na praia, a gente pode correr, fazer qualquer esporte na praia. Pô, a luz do sol faz diferença? Faz, faz muita diferença, né? É meia hora que você se desligou, e aí você volta melhor, né? Essa questão de, ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, será que isso está te fazendo bem? Né? Eu acho que a gente precisa ter algumas reflexões diárias de falar, pô, será que foi legal isso que eu fiz? Né? Será que a gente precisa de tudo isso? Né? Então, eu acho importante essa questão, né? Essa ênfase para o meu, o que me faz bem, eu acho que tem que estar acima de tudo, né? Para depois você conseguir compartilhar a sua dedicação e a sua energia para isso. Sim. E a questão da liderança? Vamos conceituar liderança. É uma coisa que eu observei, que é muito interessante. Quando eu estava na graduação, eu tinha um professor que ele gostava da definição de tudo. E aí, quando ele fazia perguntas que pareciam muito ridículas, eu pensava, gente, realmente, é difícil definir algumas coisas, né? A gente tem um conceito que às vezes é muito abstrato, baseado numa percepção ali do que me parece aquilo. Mas às vezes você perguntar onde você encaixaria isso. Ah, não, só se eu pegar aqui o meu mastro com a minha bandeira e andar na frente dos outros, né? Que eu estou exercendo liderança. Então, como é que é essa questão do desenvolvimento, do oferecimento até da perspectiva dessa visão sobre a liderança dentro de um serviço ali? Thais, assim, puta, é uma pergunta muito difícil de responder, porque se a gente for se apegar à teoria, tem uma infinidade de definição de liderança. Mas eu penso assim, né? A gente, eu falo de liderança quando você tem algum objetivo, né? Porque não existe líder sem objetivo, né? Porque se o líder não tem objetivo, o que o cara está fazendo lá, né? Isso a gente retrata muito assim no nosso curso. A gente precisa simplificar as denominações e realmente, como você disse, a gente, por mais em prática, ter essa questão de dar soluções. Então, eu vejo liderança numa situação em que o ambiente ou as pessoas têm objetivos. Porque qual é o grande mal do líder que, às vezes, não está desempenhando bem? Muito provavelmente, os objetivos e a comunicação, ela está falha. Então, não está muito claro. E aí, como que o objetivo não estando claro, você vai liderar algo, né? Então, é muito... Fica muito subjetivo. Então, eu penso assim, liderar, você precisa conhecer muito bem, tem que estar muito claro os seus objetivos para que você lidere. Se não, não faz sentido nenhum, né? É só um nome, é só um cargo, né? Então, eu vejo por esse lado, Thaís. É bem bacana isso que você falou, a questão do objetivo e da comunicação, né? Como, às vezes, a gente tem dificuldade em fazer o outro entender aquilo que a gente quer. E aí, quando a pessoa não entende ou a pessoa não alcança aquela meta que você tinha colocado, você bota a culpa na pessoa. Só que a responsabilidade pela comunicação é de quem fala, e não de quem escuta. Ah, né? O ouvido, o tebe ali, mas a forma como isso chega é que é importante, essa estrutura é importante. E você falou um negócio interessante, porque quando a meta não é atingida, a primeira reação é buscar culpáveis, que o culpado é do líder, né? O culpado é do líder. Fala, amigo, é você que não está fazendo o papel direito. Mas, assim, outra coisa que eu acho que atrapalha muito na rotina são os pré-julgamentos e aquela frase, né? Ah, eu achava que a Thaís ia perceber. Eu acho que a Thaís, como está tão óbvia a situação, como que a Thaís não percebeu? Por isso que eu não falei. As falhas de comunicação é justamente isso, né? Você imaginar, você julgar que algo está dentro do controle e, de fato, ele não foi nem declarado, ele não foi nem comunicado. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Os achismos, né? Essa questão de você imaginar que o outro vai fazer com a sua ótica é muito complicado, né? Então, você tem que perguntar, você tem que colocar essa condição de uma forma mais clara, porque senão, claro, ficou subentendido. Subentendido não chega a lugar nenhum, né? É aquela questão que a gente acaba ressaltando bastante e, na verdade, demora para aprender também, que eu apanhei muito na minha vida com isso. O óbvio também precisa ser dito, porque é óbvio para mim, na minha perspectiva, na minha vivência. A pessoa que não está na minha pele, talvez para ela não seja óbvio. E aí, se eu ficar assumindo isso, as coisas realmente não vão andar, né? Isso é tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, principalmente para um líder, né? Para um gestor, para uma pessoa que está ali num cargo, né? Em que você vai coordenar vários outros braços, né? Daquele serviço ali precisa de uma boa comunicação, não tem como, né? E aí é uma parte que a gente, de fábrica, chega na veterinária sem, porque a gente chega na expectativa de nem precisar falar com o tutor, né? Aquela uma pecinha ali a gente acha que vai poder ignorar que dirá dentro de, né? Uma instituição, né? Enfim, um empreendimento, uma clínica, um hospital, tal que seja, a gente precisa realmente ter bastante atenção a isso, né? Com certeza, porque é quanto, quantas vezes a gente, a gente ouve ainda na VTM, porque você fez VTM, porque eu gosto de animal, só que o elo, a ponte, é um ser humano, né? Muito mais exigente do que a gente imagina, né? Então, se a gente colocar aqui, hoje, os animais, eles estão, às vezes, numa esfera, né? de membro da família, né? O grau de exigência é muito grande, então, aquela pessoa que ainda acha que só ser bom técnico, né? Dentro da veterinária vai ser suficiente, lê do engano, porque ele vai ter que conversar no WhatsApp, ele vai ter que conversar por telefone, ele vai ter que conversar olho no olho, né? com uma diversidade de comportamento e reações do doutor, né? E você tem que ir, né? Às vezes, você pegou um caso complicado, meu, próximo, quem que é? E você tem que seguir adiante, né? Você não pode se abater nessas situações, você tem que tentar deixar isso mais leve, né? E para isso, você tem que desenvolver, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. E aí, Daniel, o que que você teria para sugerir, assim, de forma mais estruturada, que eu acho que a gente já deu várias sugestões aí ao longo desse papo, né? Mas os médicos veterinários ou aspirantes a médicos veterinários que, às vezes, estão com alguma dificuldade nessa área ou ainda não entenderam a importância da gestão e da liderança para todo mundo, independente da área, né? Porque eu, como professora, preciso também ter um olhar para isso, Todo professor é líder, né? Né? Exatamente. Às vezes, a gente não se vê muito nesse papel, né? As pessoas estão, você está lá na frente, as pessoas estão te olhando, né? De alguma forma, você está comunicando ali questões que estão além da sua fala. Então, isso aí é bem interessante. Thais, eu penso assim, né? Eu acho que o primeiro líder que a gente se depara realmente é o professor, né? E como que eu via o professor, né? Aquele professor líder, aquele que tinha a maior população de alunos, né? Que gostavam desse professor, né? Era aquele professor carismático. Mas não só isso, né? Mas a questão de você ter consciência disso, de quanto que nós influenciamos outras pessoas, né? Às vezes eu posso me sentir menos em determinada situação de trabalho, mas ao mesmo tempo eu posso ser uma grande influência para outras pessoas, né? E a gente vê isso muito na docência, né? Então, eu poderia dizer que assim, uma dica interessante para quem está começando, para quem já está na veterinária ou para quem está saindo, é, busque referências para vocês, de uma forma muito leve, quem que você gosta, né? E, se a gente for pensar, é, você consegue fazer um exame de consciência e de chegar e falar assim, pô, qual disciplina que eu me sentia bem, qual era aquele ambiente, quem eram as pessoas que estavam lá, né? Então, você buscar essa questão da referência, eu acho que é um belo caminho, porque nessa referência, você vai ter a oportunidade de conversar, de você trocar experiências, né? Trocar, às vezes, até, assim, situações de dores, mas com pessoas que você se sente à vontade, isso eu acho que é importante, a gente precisa criar conexões, né? A gente não pode ficar tão robotizado, a gente precisa ter esse lado, né? O quanto que um apoio numa cirurgia ou, às vezes, no trabalho faz toda a diferença, e isso marca a gente, pô, eu quero trabalhar com fulano, às vezes eu faço uma pergunta assim, com quem que você gostaria de trabalhar? Quem é a sua referência para você gostar de trabalhar? E aí, a gente começa a ver que o comportamento e o perfil, ela tem uma justificativa, ela tem uma razão de ter, e aí você começa a entender essa situação, né? E a outra coisa é, por mais que a pessoa se sinta sozinho, você sempre vai ter uma pessoa para te ajudar, né? Eu acho que em todo esse meu tempo de veterinário, eu falo, por mais desesperador que foram os momentos de desafio, sempre eu tive uma mão amiga para colocar, por mais que às vezes eu não estivesse acreditando, né? Então a gente tem que estar muito aberto para isso, a gente precisa estar aberto às situações, eu acho que essa é uma dica importante para as pessoas, não se fechem, continue conversando e buscando as referências que o fardo é menor, é menos pesado. Sim. E aí, Daniel, você gostaria de deixar alguma indicação das suas atividades, das dinâmicas que você participa, você faz algumas participações com, esqueci o nome agora, direção veste. Aquela hub, como é que é? Ah, o hub, a gente faz um curso, Thais, sobre essa questão de gestão e liderança, né? Então esse hub que é feito junto com o Renato na consultoria Vete, a gente montou um curso assim, vamos descaracterizar essa questão de aula, porque a gente pegou a pandemia, então a gente fez um encontro, são encontros online, onde a gente discute problemas, né? Então as questões voltadas às pessoas que estão na área de gestão ou afins, a gente procura discutir com casos, com situações, né? Problemas do grupo que está participando e isso tem surtido um efeito muito bom para as pessoas que estão buscando respostas para os problemas do dia a dia, né? Então o hub, a gente já está na décima turma que a gente está conversando sempre com veterinários e pessoas da área da administração do negócio, né? Então não necessariamente só veterinários, porque a gente também mostra que às vezes o problema de equipe não está só com os veterinários, ela está com áreas afins, que estão convivendo com veterinários. Então é bem legal o hub. É um curso que a gente tem um carinho e um apreço muito grande para os veterinários. Muito obrigada então, Daniel, pela sua participação, por toda a sua bagagem, toda a experiência que você trouxe. Eu acho que essa questão de guinadas de carreira, sejam elas voluntárias ou involuntárias, porque às vezes acontece também, às vezes a gente se vê numa situação em que você precisa realmente desenvolver outras habilidades, que foi o que aconteceu com você. É muito interessante porque eu acho que a ilusão da trajetória linear é uma das coisas que gera mais desespero e frustração, principalmente em quem está na graduação, no começo de carreira e fica naquela expectativa de que tudo vai ser, meu caminho vai ser macio, tranquilo, maravilhoso e eu vou ver uma coisa e vou fazer aquilo e vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é assim, tem vários desafios, tem vários momentos em que a gente se questiona realmente onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, se faz sentido ou não para mim e para onde eu vou daqui para frente. e é muito bacana a gente ter a oportunidade de trazer profissionais como você, que ilustram um pouco dessa trajetória. Então, muito obrigada pela sua participação. Nossa, Thaís, foi um bate-papo muito gostoso, obrigado pelo convite, fico à disposição para a gente, realmente, eu acho que esse objetivo seu de mostrar para os veterinários as opções é o que a gente está precisando hoje na veterinária, porque eu converso muito com veterinários e assim, o quanto que às vezes é um pouco assustador as pessoas não verem possibilidades, está na frente dela e ela não consegue ver. Então, essa virada de chave ela é importante, antes de discutir a transição de carreira com a minha idade e hoje tem pessoas transitando na carreira muito mais jovem. Então, eu acho que parabéns por esse canal que realmente faz a diferença para as pessoas quebrarem paradigmas. A história é essa, quebrar paradigmas. Obrigada, Daniel. E vamos pedir para o pessoal que está assistindo curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, engajar aí nos vídeos, para a gente poder levar essa informação para cada vez mais gente. Obrigada.